Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje estamos aqui com mais um episódio de Tricotando no Art Talks, onde nós respondemos a uma pergunta enviada por vocês na nossa audiência e damos uma desenvolvida sobre o tema. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Thais. Eu acho que essa linha de vídeos que a gente está fazendo tem sido muito bem recebida por todos. É ótimo, porque quando a gente responde perguntas para um artista, a gente termina respondendo perguntas para quase todos eles. Então, vamos lá. Qual é a nossa primeira pergunta de hoje? Bom, a pergunta é... Caio Lima quer saber como vender para estrangeiros e onde anunciar? Legal. Então, como vender para estrangeiros? É a mesma coisa de como vender para pessoas no Brasil. Vamos fazer a engenharia reversa. A última vez que a gente falou isso, acho que foi exatamente aqui. Claro que foi aqui, mas foi no último vídeo que a gente gravou. E eu te perguntei como você procuraria por um artista. E você falou, bom, eu procuraria pela internet. Bom, isso todos fazem. Qualquer coisa que a gente quer comprar hoje em dia, a gente procura pela internet. Quando a gente não tem uma galeria já que a gente costuma ir. Considerando que esse estrangeiro está em outro país, ele vai procurar artistas para ele comprar. Provavelmente, ele vai procurar por artistas brasileiros. E aí você vai entrar nesse hall de artistas disponíveis para vender obra para ele. Bom, como um bom estrangeiro, ele não deve falar bem português. Então, ele deve falar inglês ou qualquer outra língua. Se ele for alemão, ele não vai procurar em alemão. Talvez até procure. Mas a grande língua de comunicação internacional sempre foi e ainda vai ser por muito tempo o inglês. Então, a primeira coisa para você entrar no radar é você ter um site que esteja em português e em inglês para que quando pessoas em outro país procurarem artistas que sejam brasileiros possam encontrar você através da língua inglesa. Outra questão é o seguinte. Quando uma pessoa está procurando sobre arte brasileira, por exemplo, ela vai procurar essa palavra-chave. Então, se você, dentro do teu site, escrever uma matéria sobre arte brasileira, produção artística brasileira, tudo isso em inglês, esta matéria vai aparecer na busca dessa pessoa. E vai aparecer com uma certa facilidade, porque pouca gente escreve sobre esse assunto. Então, você vai estar em pé de vantagem se você começar a escrever um blog em inglês no seu site sobre esse assunto. Então, essa é uma forma de você entrar no radar através das vias normais como o Google. Obviamente, demora um certo tempo para que o seu site comece a aparecer em pesquisas do Google, porque geralmente um site de artista tem pouco tráfego. E por motivos óbvios, tem pouco conteúdo sendo produzido. É diferente como o ArtRef, por exemplo, que a gente produz conteúdo todo dia. A gente tem mais de 6 mil publicações. E essas publicações todas já estão ranqueadas no site. Então, a gente termina tendo mais de 10 mil pessoas por dia entrando no site. E a gente consegue controlar quantas dessas 10 mil pessoas são de outros países. A gente tem praticamente, eu lembro assim, mais ou menos de cabeça, que a grande maioria vem do Brasil. Em segundo, o público vem de Portugal. Em terceiro, vem dos Estados Unidos. Não sei quem dos Estados Unidos pesquisa, mas em terceiro lugar vem dos Estados Unidos. E o ArtRef está em português. Provavelmente são pessoas que falam a língua portuguesa que estão nos Estados Unidos. Tanto é que o projeto mais novo do ArtRef é transformar a plataforma em textos e em inglês também. Para quê? Para que seja acessível para todos os outros países. Bom, se você consegue fazer isso dentro do teu site, adiantando esse trabalho e escrevendo em inglês, você vai ser o rei dos artistas que estão no Brasil, que estão vendendo isso para o exterior. Ok, esse é um caminho. Ter um site, o site em inglês, você gerar conteúdo em inglês sobre o assunto que você pinta. Ok? Lembrando que eu falei que arte brasileira. Agora, o artista brasileiro, ele produz arte brasileira em si? Não, mas assim, eu vejo que as pessoas, quando procuram artistas brasileiros, eles procuram especificamente artistas brasileiros. Quando eles procuram artistas abstratos, por exemplo, eles estão procurando o mundo todo. Raramente eles procuram artistas abstratos brasileiros. Eles procuram artistas brasileiros. Então, esse tipo de palavra-chave é muito importante. Ok, tendo isso em mente, existem os marketplaces fora do país. Os principais marketplaces fora do país são o Artsy, artsy.net, até posso escrever aqui embaixo. Mas o artsy.net, ele trabalha através de galerias de arte. Então, se você entrar lá, você vai ver que tem muitos artistas brasileiros vendendo lá, mas eles estão vendendo através de galerias de arte. Um lugar que existem brasileiros vendendo e que é um site que está nos Estados Unidos, originalmente ele era um site em inglês, mas foi comprado, é o Saat Art. Lá você põe, mas o Saat Art tem centenas de milhares de artistas por todo o mundo, vendendo lá também. Se eu conheço artistas que venderam para fora através do Saat, eu conheço. Aconteceu, já dois ou três artistas nos pediram para que a gente fizesse a embalagem para enviar uma obra de arte para fora do país. Então, o laboratório InstaArts, que é o laboratório que é parte dos meus negócios, faz essas caixas para enviar para fora do país. Então, a gente fez isso e o próprio Artsy mandou retirar através da FedEx. Então, são duas formas de você fazer. A primeira é muito mais eficiente, porque ela é uma forma de construção da sua imagem, construção da sua marca e que ela vai durar para sempre se você continuar consistentemente a produzir conteúdo em inglês e em português. E aí você vai terminar vendendo para ambos os mercados, tanto nacional quanto internacional. É isso, em resumo. Sim, então, de toda forma, a gente está falando de um artista independente, então, de toda forma, o artista independente tem que, pelo menos, ter esse domínio da forma de envio e ter um laboratório parceiro para que ele consiga despachar essa obra com segurança e rapidez. Sim, ele tem que ter o domínio do envio, exatamente. E para se enviar uma obra de arte para o exterior, existem algumas questões. Por exemplo, você faz uma caixa de madeira, ela tem que estar fumegada. Fumegada, ela tem que ter um tratamento anticupim. E ela tem que ter, não só isso, mas ela tem que estar carimbada de que ela foi fumegada. Então, essas questões são muito importantes, porque se não chegam do outro lado, eles não deixam nem entrar. E a outra questão, tem que fazer uma documentação no IFAM. O IFAM é o Instituto do Patrimônio, dizendo que essa obra está sendo vendida para o exterior e essa obra é sua, o IFAM impede que a gente tire o patrimônio nacional do Brasil. Então, você tem que ter uma documentação do IFAM para poder fazer qualquer tipo de exportação. Essa é uma tarefa simples, ligando no IFAM ou entrando no site do IFAM. Você faz online? Dá para fazer isso e aí você pode enviar uma obra para o exterior. Se eu já enviei obras para o exterior sem o certificado do IFAM, já. Às vezes deu certo, às vezes para na alfândega aqui, na saída, e eles pedem a documentação, a sua obra fica parada lá, até que você venha com esse documento e entregue para eles, para eles poderem tirar do Brasil. Quer dizer, melhor fazer direitinho. Melhor fazer, não tem custo alto, e é uma coisa que vai evitar dor de cabeça na hora de fazer uma remessa. Mas não existe venda de obra de arte sem uma estruturação de um artista, a não ser que seja por sorte. Então, criar uma história, eu falo isso repetidamente, criar uma história, escrever um texto, tudo isso é importante para que um artista possa solidificar as vendas de uma obra de arte ou das obras de arte que ele produz. Ou ele fazer parte de galerias de arte nacionais que têm uma presença internacional forte. Nós falamos recentemente de algumas, que participam de grandes feiras em Nova Iorque e tudo mais, mas aí é isso. A gente também está falando de estar em um momento já bem mais amadurecido da sua carreira, onde você vai entrar em uma super galeria. Isso é um erro comum que todos os artistas fazem. Todos os artistas me perguntam, como é que eu faço para entrar em uma galeria de arte? Um galerista de arte só vai ter um artista que tenha uma construção sólida da arte dele. Se o artista não tem uma narrativa, não tem um trabalho sólido, não tem um trabalho constante, raramente ele vai entrar para uma galeria de arte. E não tem conversa. Já é ela pequena ou grande, nacional ou internacional. Não tem conversa, não tem galerista que vem no cavalo branco e vai tirar você da sua miséria e vai resolver a sua vida e vender as suas obras de arte. Não. Você tem que se tirar da miséria antes. Quando você estiver numa situação tão boa, tão boa, que você não precisa de uma galeria de arte, aí uma galeria de arte vai te contactar para representar você. Antes disso, não. Não vai acontecer. Muito bem. Muito obrigada. Para quem nos acompanha até aqui, se você ficou com mais alguma dúvida a respeito desse tema, por exemplo, envio de obras de arte para o exterior, embalagem disso e tudo mais, escreve aqui para a gente que a gente pode, de repente, fazer um novo vídeo para responder mais algum questionamento e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.